Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos dando continuidade ao nosso curso de História de Israel, ou História dos Hebreus. Já caminhamos até o período dos Juízes, conforme foi abordado na aula passada. E agora damos início a essa transição para o período da monarquia em Israel. Já temos em tela as demarcações geográficas desses monarcas, a partir de Saul, que está demarcado em vermelho. E vemos já no mapa que a extensão territorial de sua influência era bem pequena, bem restrita. Até porque mesmo o povo de Israel, não a unanimidade do povo, mas muitos dentre o povo, requerendo essa mudança, forçando para que houvesse essa transição, a saída do governo de Samuel, não tanto em demérito pelo próprio Samuel, mas porque eles queriam agora uma outra forma de gestão que oferecesse uma resposta mais rápida aos diversos ataques das monarquias instauradas, instituídas em redor deles. Os sírios, os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus principalmente, com a sua pentápole. Então as cinco cidades que estavam organizadas numa defesa comum. Então temos aí diversas ameaças que estão rondando o território de Israel e a organização típica do período dos juízes não englobava todas as tribos, não organizava todos num exército permanente, que tivesse treinado e capacitado, bem paramentado para essas iniciativas, fazendo uma defesa de todo o território. Mas apenas alguns homens colocados assim como carismáticos, ou seja, que reuniam em torno de si, a partir da capacitação que recebia de Deus, sendo levantados por Deus, reuniam em torno de si alguns indivíduos de algumas tribos para defesa em relação àquele determinado ataque, mas que não prolongava após si, não deixava após si uma administração estabelecida, uma linha dinástica. Então você tem apenas alguns líderes que se levantam periodicamente, situacionalmente, para determinadas demandas. Então o povo agora força para que haja uma transição. Então eles exigem aí um rei conforme as outras nações. É aí onde vai ter esse drama dessa situação da substituição, da transição de juízes para esse monarca. Os avisos de Samuel com relação aos encargos de ter uma monarquia, de ter uma classe aristocrática, a casa real, com seus representantes, com seus conselheiros, com aqueles que serão colocados pelo rei. O rei delegará posições e, através dessa autoridade régia, imporão sanções, imporão limitações, exigências. A corvéia deverá ser paga para sustentar o exército, sustentar essa aristocracia, o contingente populacional que será empregado. Então, como Samuel diz, vocês vão enviar seus filhos para essas guerras, suas filhas como funcionários trabalhando para essa monarquia. Então o povo, mesmo diante desses alertas, eles, de fato, demonstram querer essa transição. Eles, então, são irrelutantes e insistem nessa transição. Então ela é feita. O primeiro monarca é instituído. Então temos aí a subida de Saul ao poder. Alguém que chegou ao poder, mas sem ter, de forma nenhuma, se preparado para isso. Então ele, buscando ali no território aqueles animais que foram perdidos, seu pai criava animais de carga e ele vai atrás desses animais, estão perdidos. E nessa, o seu companheiro, ele dá a sugestão para que eles fossem até Samuel, que é dito o vidente, chamado dessa forma naquela época. Então eles vão até o vidente, vão até Samuel, para que Samuel, a partir do dom divino, pudesse lhes revelar para onde foram aquela manada de animais. E naquele inteirinho, Deus fala acerca de Saul para Samuel. Então Samuel não é surpreendido pela chegada de Saul. Deus já havia falado para ele. E, na verdade, é visto ali a figura do primeiro monarca de Israel. Então mesmo que, posteriormente, Davi será chamado segundo o coração de Deus, mas também com relação a Saul, você vê todo um processo de revelação da parte de Deus, de emprego do Espírito. O Espírito vem sobre Saul, o Saul profetiza, e Deus proporciona a Saul também todos os meios para que ele pudesse ser um rei conforme a sua vontade, ser um rei que anda conforme seus preceitos. Agora, Deus sabedor de todas as coisas, o Senhor que é onisciente, conhecedor de todos os homens, de suas estruturas, de suas limitações, ele sabia quem era Saul, ele sabia das limitações de Saul, ele sabia das dificuldades de Saul, do ego de Saul. Então, posteriormente, você verá Saul destruir ele mesmo, destruir esse privilégio que recebeu, destruir essa oportunidade com atos de desobediência e atos de vaidade. E muitas das vezes, situações em que ele foi extremamente, vamos colocar assim, foi extremamente exagerado em algumas formas de posicionamento, onde ele foi obstinado. Por exemplo, quando ele vota aquele jejum, ele obriga todos os seus homens a se empenhar nesse jejum, juntamente com ele, sendo que eles estavam em campanha contra os filisteus. Então, seus homens marcham durante todo o dia, em jejum, e aquela fome vai debilitando-os, até que chega um ponto em que Jonas, que não estava presente, no momento em que ele obrigou aquele voto, empenhou aquele voto, ele passando por um lugar, ele colhe ali uma espiga de mel, ele pega ali um favo de mel, e come, e aí seus homens já ficam desesperados, porque, sabendo do temperamento de Saul, Saul queria empregar de punições severas para com Jó, sendo que era um dos mais importantes homens do exército, um valente, alguém que estava ali juntamente com eles, pelejando, batalhando por Israel. E todos veem, então, aquela instabilidade de Saul, aquela forma irresponsável, incoerente, de lidar com as situações. Quando Samuel, por exemplo, fala para ele acerca dos defeitos dele, ter desobedecido as ordens, ele traz a Gag de volta, traz ainda alguns animais, e Samuel executa ali, a ordem conforme Deus havia estipulado, determinado, e mesmo Samuel dizendo para Saul acerca de que aquilo teria sido um prejuízo grave para o seu reino, para manter o seu poço, aquilo ia inviabilizar, que ele continuasse como rei de Israel. Toda a preocupação dele é que Samuel volte com ele para que o povo não percebesse essa situação de instabilidade, essa situação de derrota da parte dele. Então, ele sabia que a verdade era que Deus estava rejeitando, mas toda a sua preocupação é que o povo não compartilhasse dessa mesma informação, dessa mesma verdade. Isso denota uma pessoa muito preocupada mais com a imagem do que com a realidade. Então, ele, mesmo que não seja um rei legítimo, conforme o coração de Deus, não esteja mais de acordo com a vontade de Deus, mas ele não quer toda a preocupação dele que as pessoas não saibam disso, e que ele continue mantendo aquela mesma figura, aquela mesma imagem, até que, de fato, seja tirado e levantado o outro, conforme a vontade do soberano Deus. Então, todas essas situações que são descritas na Sagrada Escritura demonstram graves defeitos na pessoa de Saul. Então, mesmo que Deus lhe tenha proporcionado os meios suficientes para que ele pudesse ser, sim, um bom monarca, mas Deus também sabia de suas limitações, de suas dificuldades, de sua teimosia e de sua insubordinação, de que, em determinado momento, ele não atenderia às ordens de Deus e faria tudo de acordo com a sua vontade, não podendo ser um rei para Israel. Deus, até no Deuteronômio, já havia previsto a possibilidade de um rei em Israel. Mas um rei em Israel, ele é muito diferente de um rei em qualquer outra nação, porque o soberano de Israel é Deus, é Yavé, esse é o soberano de Israel. E o malarca, o rei em Israel, é apenas um representante de Deus. Ele não tem toda a autoridade, não tem todo o poder, ele não encabeça um papel divino junto ao povo. Ele é apenas um representante do divino na figura de um comandante, na figura de um gestor, na figura de um administrador, para gerir bem as bênçãos que Deus entrega à nação de Israel e fazer com que eles tenham proteção e fazer com que eles continuem prestando o mesmo culto, com a mesma fidelidade a Deus e a sua lei. O próprio rei está subordinado debaixo da lei de Deus. O que a gente verá futuramente na situação de Acabe, e mesmo Acabe sendo a pessoa fraca e a pessoa infiel que era para com Deus, mesmo assim tinha limites, limites esses que não eram enxergados por Jezabel. A sua esposa casou-se com ele, oriunda dos fenícios, e que estava promovendo a paganização do reino das dez tribos do norte, o reino de Israel, posterior à divisão, à separação. Então você verá depois o que é o contraste entre um rei que ainda tinha algum resquício, pelo menos alguma tradição da lei de Deus, e uma estrangeira que não tem nenhuma noção do que era ser um rei em Israel, um representante do soberano Deus de Israel. Diferentemente do faraó ou do César, posteriormente, o rei de Israel não era um deus ou um semideus, ele era apenas um homem que representava o verdadeiro rei de Israel, o Senhor, certo? Yavé. Primeiros passos para a monarquia, eu vou fazer uma breve leitura, e eu quero compartilhar com vocês informações de dois livros fundamentais para o estudo de história dos hebreus. Tenho aqui Instituições de Israel, de Roland Evolp, Instituições de Israel, e tenho História de Israel do Antigo Testamento, de Eugênio H. Merrill. Eugênio H. Merrill. Vamos fazer a leitura, então, dessas duas obras, que são fundamentais aí para nos acrescentar informações muito importantes a respeito desse período. O nosso material é a página 15, nos diz o seguinte, O período dos juízes terminou com Samuel e seus filhos, Joel e Abias, que eram desqualificados pelo povo, inclusive, mesmo que Samuel não foi responsabilizado por esse mau comportamento deles, mas eles eram desqualificados pelo povo para assumirem algum tipo de sucessão. Você tem essa situação em relação a Samuel, mesmo ele tendo sido um grande homem de Deus, um grande juiz, um grande profeta, certo? Mas ele... Seus descendentes não estavam qualificados, até pela visão, pela ótica do próprio povo, para dar sequência numa administração. Primeiro livro de Samuel 8 e 1, Samuel reunia três títulos ou cargos, juiz, profeta e sacerdote, conforme cita aqui, primeiro livro de Samuel 2,18, também 7,9 ao 10. Os motivos da escolha do novo regime, os motivos da escolha do novo regime. perturbados com a pressão dos amonitas, primeiro Samuel 12,12, firisteus, você está vendo aí no mapa, o território de Israel, então você tem aí, acima, ao norte, os fenícios, e você tem, ao oeste, os firisteus, está certo? A leste, você tem, moabitas e amonitas, perdão, moabitas e edomitas, moabitas e edomitas. Os amonitas eram tribos seminômades, que invadiam, então, havia invasão de midianitas, que vinham do sul, havia invasões de amonitas, e havia ainda ao norte, os sírios, o sírios, capital da máscara, que você vê no mapa aí, que também faziam incursões dentro de Israel. Então, Israel, era cercado por esses riscos constantes ao seu território, integridade ao seu território. Começou, deixa eu ver aqui, a impressão dos amonitas, firisteus, e possivelmente satisfeitos com a corrupção dos filhos de Samuel, conforme já mencionei. Começou a haver um burburinho entre o povo, os delegados das tribos se reuniram, e decidiram pressionar Samuel para mudar o sistema político de Israel. O pedido do povo, desagradou a Samuel, primeiro livro de Samuel 8,6, isso fica bem claro, mas Deus ordenou a Samuel que desse ouvidos à voz do povo, primeiro livro de Samuel 8,7, também o 22, 13 e 20. O povo estava decidido a substituir a confederação de tribos pelo sistema monárquico, unificar, adotar esse sistema que centralizasse tudo em torno da figura do rei, dos seus representantes, e que reunisse um exército permanente, um exército que pudesse estar treinado e pronto para atender a qualquer demanda, de qualquer parte do território de Israel. O povo estava decidido, com uma técnica, cultura e sabedoria. A monarquia israelita, abrindo caminho para um estilo próprio, seguiu o modelo de outros países, deu início, mais semítica, para depois imitar o estado faraônico, com Salomão. Salomão já vai ter uma característica mais assemelhada, ao que era o estilo de administração praticado pelo faraó, mais faraônico. Então, ele vai falar aqui acerca da opressão dos filisteus, e eu já quero trazer uma contribuição, contribuição de Roland Evaux, sobre essa questão da instituição da monarquia dentro de Israel. A instituição da monarquia dentro do território de Israel. Então, vamos fazer uma breve leitura aqui. O livro Instituições de Israel, de Roland Evaux. A página é a de número... Deixa eu localizar. Página de número 120. Página de número 120. A instituição da monarquia. Vamos ouvir o que nos diz esse importante pesquisador Roland Evaux. Já fazia muito tempo que os reinos relacionados de Amon, Moab e Edom, estavam constituídos, quando a federação israelita continuava ainda politicamente amofa. De repente, ela se constituiu em estado. E Saul torna-se o primeiro rei de Israel. Os livros de Samuel conservaram, perdão, conservaram sobre a instituição da monarquia dois relatos paralelos. Um dos quais lhe é favorável. Primeiro livro de Samuel 9 e 1. Também o 10 e 16. 11, 1 a 11. E o 15. Que continua em 13 e 14. Salvos a créscimos. E outro que lhe é contrário. Primeiro livro de Samuel 8, 1 a 22. 10, 18 e 25. Que continua em 12 e 15. Segundo a primeira tradição, A iniciativa vem de Deus, que escolhe Saul como libertador de seu povo. Primeiro livro de Samuel 9 e 16. Conforme a segunda, é o povo mesmo que pede um rei para ser como as outras nações. Primeiro livro de Samuel 8, 5 e 20. Confira Deuteronômio 17 e 14. A evolução foi precipitada pelo perigo dos filisteus, que ameaçava todo Israel. e exigia uma ação comum. Assim se justifica a primeira tradição. Nela aparece Saul, como que deu continuidade à obra dos juízes. Como eles, ele é um salvador designado por Deus. Primeiro livro de Samuel 9, 16, 10 e 1. Ele recebe o espírito de Yavé. Primeiro livro de Samuel 10, 6 ao 10, 11 e 6. E como eles libertam efetivamente seu povo. Primeiro livro de Samuel 11, 1 ao 11. Também o 13 e 14. Mas pela primeira vez, esta escolha de Deus tem o reconhecimento de todo o povo. Imediatamente, depois da vitória contra os Ramonitas, Saul foi aclamado rei. O líder carismático, o Nagid. Primeiro livro de Samuel 9, 16, 10 e 1. E se converte no Melec, rei. Primeiro livro de Samuel 11, 15. Isso foi uma grande novidade. A confederação israelita se torna um Estado nacional e se amolda, enfim, aos reinos próximos da Transjordânia. Aqui é onde a imitação das outras nações desempenhou o seu papel, de que fala a segunda tradição. Pois esse Estado necessitava de instituições. O direito do rei, que Samuel proclama. Primeiro livro de Samuel 8, 11 ao 17. E que se põe por escrito. É um alerta contra essa imitação estrangeira. Como em Edom, o princípio dinástico não foi admitido imediatamente em Israel. Nada foi determinado para a sucessão de Saul. E foi a autoridade pessoal de Abner, que fez de Isbaal um rei fantoche. Segundo o livro de Samuel 2, 8 ao 9. Enquanto que os de Judá consagravam Davi. Então você vê algumas situações aqui. Ele fala acerca dessas duas tradições, que são facilmente harmonizadas através das próprias situações vivenciadas por Saul ao longo da história. Quando ele é primeiro admitido como monarca, a partir daquele evento no qual o Espírito de Deus se aposta dele. Você tem a situação na qual ele tem que dar uma resposta militar aos harmonitas. Ele encontra primeiras dificuldades. Então ele vai pressionar o povo para que se mobilize juntamente com ele. Então primeiro é aquela festa da coroação. Então ele vai lá para o seu palácio, lugar modesto, pouca influência, pouco poder ainda desse monarca iniciante. E aí na sua primeira resposta aos harmonitas, ele encontra a primeira dificuldade, porque não havia uma consciência nacional. E a fragmentação ainda estava presente. Ainda era a mesma coisa. O mesmo Israel, o ajuntamento de tribos, cada uma cuidando da sua vida, algumas fazendo algumas alianças para o bem comum delas, mas sim essa consciência nacional. Então o Saul vai ter que enfrentar essa situação. E aí quando ele consegue a vitória, a primeira vitória sobre os harmonitas, começa a surgir então em torno dele um agregamento de grupos que vêem nele a possibilidade da unificação de uma força, de uma unificação, está certo? Para que possa... E aí